Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje jogando somente com cartas raras Eu fiz um apanhado aí das minhas cartas aqui no meu, é... Na minha conta secundária Olhei todas as cartas raras que eu tinha E montei aqui um deck doido aqui Só com cartas raras Pra ver o que rola se jogar dessa forma Então vamos ver aí o que vai rolar nessa batalha doida Se eu vou ganhar, se eu vou perder Se vai ser feio, se vai ser bonito, não sei Mas vai ser ao vivo pra vocês E se der ruim, vai dar ruim mesmo ao vivo E tamo junto e vamos lá, vamos ver o que vai rolar Só cartas raras aqui no Clash Royale Olha lá, corredores, é bomba, é torre de bomba Bola de fogo, a cabana de goblins O gigante, a valquíria, a mosqueteira, a mini peca E vamos para a batalha Puxei batalha e ao vivo tamo junto É nóis, buscando adversário Vamos lá, vai achar Achou Tamo junto, arena 3 Nível 6 também o cara, então ficou equilibrado Beleza, show de bola Vamos pra cima dele Só com cartas raras, irmão Então vamos lá Vamos lá, vamos ver como a gente vai ver Aqui que mano, não tem estratégia nenhuma Não sei o que eu vou fazer aqui Vamos com tudo, vamos com tudo E vamos ver o que vai rolar É isso aí Vamos lá Tem tropas fortes aqui, né Então vamos ver o que vai rolar Vou colocar aqui minha torre de bombas Pra chamar ele pro meu lado E tentar contra-atacar Ele colocou ali, ó Ele colocou algumas tropas Chatas Tipo chatas mesmo Coloquei aqui Minha peca pra destruir a valquíria Meu Deus do céu Cê é louco Tá sendo embaçado, hein Tá sendo embaçado Vamos lá, vamos pra cima Vamos tentar destruir Essa mosqueta Nossa, ele vai dar dano Ele vai dar dano Vamos lá, valquíria Vamos lá, valquíria Vai Atou Agora vamos botar a casa em ordem Vamos tentar ir pra cima Com essas tropas raras E vamos ver o que vai rolar aí Vamos ver o que deu, né mano Vamos ver o que deu Mais uma cabana goblins Vamos fazer aqui uma horda De cabana de goblins Cê é doido Tentar destruir tudo ali Com essas Com esses goblins Vai ser embaçado Vai dar merda Vai dar merda Soltei aqui minha Bola de fogo Acho que eu desperdicei A bola de fogo Tá embaçado, hein mano Não tô conseguindo arrumar um jeito De contra-atacar o cara Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Fazer um combo agora gigante Com um corredor Não tá tendo chance aqui Pra mim poder montar Não tô conseguindo Ele veio com tudo pra cima aí E vamos lá Um minuto e vinte e oito Vamos ter tempo aí Pra poder correr atrás Mas vai ser embaçado Então Vamos lá Soltei a mini peca aqui, ó Do outro lado Porque ele tentou chamar atenção Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Destruir esse príncipe Destruído Destruído Vamos lá Corredor 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 Vamos corredor Vamos corredor Do outro lado Do outro lado tem mini peca Mini peca Morreu ali, hein? Mini peca morreu Aquela torre da esquerda dele Pode ser que caia Vamos ver se vai rolar Se vai acontecer isso aí mesmo Vou soltar minha Valkyrie aqui, ó Coloquei minha Valkyrie ali Pra tentar destruir tudo ali, ó Vamos ver se não Não deixa cair aquela Aquela torre lá da esquerda, mano Ai, meu Deus Vai cair, vai cair Vai cair Não, não, não cai não Aê, segurou um pouquinho Mas ele tá na vantagem Vocês estão ligados Vocês estão vendo aí, ó Coloquei aqui a minha torre de bomba Vamos ver se conseguiu me defender Esse dragão dele vai ser chato Pra caramba, mano Vai ser chato A pega aqui Ai, derruba Oh, Jesus Cristo Ele vai derrubar a torre da direita A torre da esquerda, mano Tá embaçado pra mim Não tá fácil Vocês estão vendo aqui Que tá complicado Coloquei aqui minha segunda Cabana Pra tentar dar dano nela ali Vamos de gigante Vamos ver se a gente consegue destruir ali Tudo aqui Coloquei aqui meus Meu Ai, vai Tá empatado, né, mano Tá empatado Tá empatado Vamos ver se a gente consegue se defender ali Pra não perder Essa batalha Tá difícil, mano Tá difícil Tá difícil Vamos, vamos, vamos 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 Valquíria 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 Não pode Não pode perder Coloquei ali um gigante Mini P.E.K.K.A. Ai, meu Deus Não, não, não Esses esqueletos são do mal, mano São muito ruim, mano São muito bravo Não dá pra jogar assim, gente Pelo amor de Deus Ó o cara tentando destruir Na, na maldade Só tentando Colocar ali, ó É As, as flechinhas Ele vai tentar rodar as tropas dele Pra colocar as flechas lá E destruir com as flechas, mano Filha da mãe, né Filha da mãe Vamos colocar aqui um corredor Pra chamar atenção Ai Não vamos deixar perder Não vamos deixar perder Não pode, não pode Não pode Ai, meu Deus Ele vai soltar a flecha Ele vai soltar a flecha Perdi, galera 2x1 Não deu certo Vamos ver se na próxima vai dar Vamos pra mais uma aqui Vou tentar fazer alguma mudança Vamos ver se eu faço alguma mudança aqui, ó Coloquei aqui, ó É A A cabana de Byros Vamos colocar no lugar Tá Dessa torre de bomba Vamos lá Vamos pra cima Outra formação aí também Com, é Opa, vamos aceitar aqui Vamos doar aqui Aí, beleza Outra formação, mas somente Cartas raras novamente Vamos pra cima Vamos ver o que vai rolar Vamos junto Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Vamos pra cima Vamos lá Mais uma batalha Vamos ver se a gente ganha essa Pelo menos, né, mano Perdemos Perdemos uma Vamos ver se a gente ganha a segunda, mano Então vamos lá Soltar aqui, ó Minha cabana de bárbaros Que é chata pra caramba E vamos ver o que vai rolar Vamos ver o que vai dar Ai, meu Deus Não tenho tropa aérea pra defender Eu não lembro, mas acho que eu não tenho tropa aérea pra defender Ferrou tudo Nossa, ele vai vir tudo de aéreo, mano Ah, não Aí não Aí não Aí não, mano Isso é louco Olha, tomei dano pra caceta Eu não tenho tropa pra defender aérea, mano Olha isso Só uma ali Só, na verdade, a bola de fogo E a... A mosqueteira, mano Cê é louco Olha isso Eu não tenho o que defender Ah, tenho Valkyria Valkyria, Valkyria, Valkyria Pum Já era Foi Colocar a mosqueteira aqui Vamos com tudo Vamos ver se a gente consegue fazer aí Uma bela... De uma combada aí Vamos fazer um combo, maluco Ver se a gente consegue dar dano ali na torre Do adversário Dá bastante dano Vamos ver o que vai rolar Tentar encher na tela Fazer spawn até umas horas, moleque Vamos ver se vai rolar Vamos ver se vai dar certo Vamos colocar aqui mais uma cabana de bárbaros Vamos poluir a tela aqui com bárbaros Com goblins E ver o que vai rolar aqui Vamos ver se vai dar certo Mais uma cabana ali Cabana de goblins agora Vamos ver se vai dar certo Ai, meu Deus Não Ele vai derrubar Ele vai derrubar Derrubou Derrubou Vamos ver se vai dar pra fazer alguma coisa Colocou corredores ali Corredor pra tentar chegar Chega logo, mano Chega logo Ai, dá dano Dá dano Mais uma, mais uma Não vai dar mais uma Não deu mais uma Mas vamos lá Vamos pra cima Valkyria neles Valkyria já pode destruir de uma vez E vamos tentar pegar aquela torre ali Da direita Pra tentar chegar junto E Ganhar essa primeira Batida aí Vamos lá Vai, mais uma Mais uma Vai, Valkyria Conto com você, Valkyria Tamo junto Boa Coloquei gigante aqui do outro lado E vamos ver se a gente consegue Fazer um combo novamente Com Ah, não Mas agora eu tô pelo menos com a minha mosqueteira Aqui, vamos ver Ele vai direto na cabana de barbas Então a chance pode ser essa Já soltei ali minha Minha Boa Já destruí E vamos no contra-ataque, né irmão Vamos no contra-ataque Ah, não Servinhos, não Vai, vai Vai, mosqueteira Confio em você, mosqueteira Confio em você, mosqueteira Ai, soltou Vai, vai Demos dano Demos dano Demos dano Demos dano Demos dano Então vamos Vamos lá Contra-ataque Contra-ataque Mais uma mosqueteira Vamos lá Vamos pra cima Vamos ganhar Vamos ganhar Eu quero ganhar Vai, 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 vai Vai, mais um Mais um Ai, faltou pouco, hein Vamos lá Vamos que vai dar Vamos que vai dar Vai dar Eu confio, eu confio Soltei aqui minha bola de fogo Pra destruir tudo Vamos lá Corredor, corredor Enquanto o balão dele chega Vamos ganhar agora Vamos ganhar agora Vamos ganhar agora Vai, vai, vai Uh Ganhamos, mano Achamos Um deck Pra ganhar Com cartas raras Então Perdemos uma Ganhamos uma Beleza Tá valendo Tamo junto E esse foi o Deixa eu dar aqui Pra os caras Esse foi o deck Que eu ganhei Corredores Cabana de Barbaros Bola de fogo Cabana de goblins Gigante Valkyria Mosqueteira E P.E.K.A. Mano Então é isso daí Pra vocês que viram O vídeo até aqui Agradeço Já deixa o seu like Se você curtiu o vídeo Se você é novo no canal Já se inscreve Pra não perder mais nada Tamo junto sempre Molecada É nóis Fui Tchau 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 Tchau